E você, concorda que as cores, elas influenciam no nosso dia a dia? Qual que é a sua cor preferida? Manda aqui pro nosso WhatsApp, o 988719831. Todo ano é definida uma cor que se torna tendência e inspiração. A cor desse ano é amarelo e cinza. Olha só! A vida é cheia de cor. E são essas cores que definem o impacto de tudo o que vemos nas propagandas, nas roupas e na decoração. A Pantone é uma empresa que se tornou referência pra definir essa padronização de paleta de cores em todo o mundo. Além de decidir a cor do ano, que se torna uma tendência pra grande parte do público que trabalha com design, arquitetura e moda. Eu acho que o mais incrível aqui é que a gente tem duas cores que elas se complementam. O cinza, que é o Ultimate Grey, que foi o nome denominado pela Pantone, ele é inspirado nas cores das rochas, ou seja, de pedras. E ele passa uma mensagem de força. Se a gente pensar no amarelo, ele é uma cor ensolarada. É uma cor que traz uma energia, uma experiência de dias melhores, que é tudo que a gente tá precisando nesse momento atual. Usar as duas juntas, eu acredito que elas se complementam por ser uma cor neutra e o amarelo ser uma cor que traz um ponto de cor pra uma cor neutra. Elas não precisam ser usadas juntas, elas podem ser usadas de formas diferentes. Por exemplo, o amarelo a gente pode usar em acessórios. Então, se a gente trouxer aqui o amarelo, se não for uma preferência da pessoa, se não quiser utilizar o amarelo como cor principal, ele pode ser usado com um acessório. Então, ele fica muito bacana aqui, por exemplo, com lavanda, que a gente traz uma cor complementar, que é o amarelo, e traz um ponto de cor super interessante pra esse look. Ao mesmo tempo, a gente pode também trazer as duas juntas. Então, trazendo um complementar do amarelo com o cinza, que a gente tá trazendo uma cor super neutra, acaba transformando o look com um ponto de cor. E na arquitetura, a inspiração surge pra trazer novas possibilidades. Interagem com a personalidade de cada cliente. Dentro dessas duas cores lançadas, que também tem uma outra coisa interessante, né? Essa falta que a gente tem de ter outras pessoas do lado da gente, por isso que são duas cores também. Também tudo muito intencional dentro da pantônia, né? Dentro dessas duas cores, existem paletas que eles criaram. Nem sempre o cliente gosta do amarelo e do cinza. Então, isso não é uma regra. É só um norte. É só uma inspiração, sabe? E pra chegar nessas cores, a pantônia simplesmente não tira do nada. Ela faz toda uma pesquisa social e uma comportamental. Então, ela tá observando as pessoas durante o ano, o que elas estão fazendo. Ela percebe que na decoração está se usando realmente muito cinza como base. Ela tá vendo que a cor amarela tá aparecendo como um refúgio de sol, alguma coisa que as pessoas estão buscando, sabe? De esperança, otimismo. Então, eles já têm essa pesquisa. Então, eles já sabem o que as pessoas estão usando. Entendeu? Ela não vem do nada. E o cliente não precisa usar essas cores. A gente pode usar outra, entendeu? A gente vai mais pela inspiração do cliente mesmo. Aqui a gente pode mostrar como a gente pode colocar essa cor no nosso cotidiano, na nossa casa. Uma coisa muito simples, que é colocar umas almofadas, um quadro, ou trazer uma poltrona. Não necessariamente precisa pintar tudo de amarelo, porque é tendência, entendeu? Talvez um sofá. Às vezes, o simples fato de você mudar uma cor de uma cadeira já te traz essa vibração e esse otimismo por dentro do espaço. As cores influenciam praticamente tudo no nosso dia a dia. Desde a parte física, dando a impressão de alterar tamanhos e formatos, até a parte psicológica, nos ajudando a transmitir diferentes sensações. A cor, como um elemento quase que principal de toda a nossa essência aqui, ela vai passar muito das suas intenções. Por exemplo, uma cor clara. Uma cor clara, ela passa mais leveza, mais tranquilidade. Ela está ligada ao universo feminino. Uma cor mais escura, ela é uma cor mais dramática. Ela está mais ligada ao universo masculino, passa um pouco mais de seriedade. Eu acho que o grande truque de saber utilizar as cores é usar isso ao seu favor. Ah, eu trabalho com o público, preciso ser receptiva, que as pessoas se aproximem de mim. Usa cores claras. Eu preciso passar seriedade, eu preciso passar mais credibilidade. Uma cor média, escura, vai trazer esse tipo de informação para o teu look de uma forma mais interessante. Então, é usar esses truques, essas dicas ao seu favor e a cor é muito interessante. Então, seguir uma tendência pode ser... Você pode se tornar uma vítima da moda ou seguir adequando da forma como você tem a sua personalidade. Por exemplo, a gente tem duas cores do ano aqui, o cinza e o amarelo. E como a gente pode adequar isso dentro do nosso estilo sem parecer fantasiado? Então, existe uma forma de adequar isso, uma tendência, dentro do seu estilo pessoal sem perder a sua personalidade. A cor é muito... é fundamental na arquitetura, né? Tudo a gente gira em torno de cor, sombra e luz, né? É fundamental. A cor direciona as pessoas, direciona o olhar, né? Chama atenção ou encobre alguma coisa que a gente não quer. Ou, de repente, é totalmente neutra, né? Ela mostra o teu estado de espírito. Não só na arquitetura, né? Quando você veste uma roupa de manhã, às vezes, o teu estado de espírito vem nessa cor, nessa respiração. A cor é essencial, seja acompanhando as tendências ou buscando novas ideias. Que todos possam sentir a energia de um mundo mais colorido. Que tudo a gente não quer. A cor é essencial, seja acompanhando as tendências ou�a-se, que a gente não quer. Então, tem kaç. Que tudo a gente não quer.